Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje tu passa ao meu lado, meus olhos podem te ver Meu coração tá curador, não dói mais por você Quem diria te esquecer, posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além de pena Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Também com o dado! Que coisa linda! Gente, eu posso fazer um vídeo com vocês? Pra postar no meu Instagram? Então é o seguinte, todo mundo com a mãozinha aqui em cima Geral, lado direito, geral, lado esquerdo Levanta o bracinho pra ficar bem bonito o vídeo Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Quem diria te esquecer? Tu virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Que linda! Que linda! Uh! Quem disse que o tu mal Mentiu pra te agradar Eu tô sensacional Fique à vontade aí pra acreditar Mas tu falando a verdade Cê quer que eu diga o quê? Aqui eu tô sofrendo Mesmo sem sofrer Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto Se tem longe tu vem e imagina quando Eu quero ouvir Pra mim eu só perdi Hoje é mais um dia pra você E a vergonha na sua cara e ver Que sim, que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você E a vergonha na sua cara e ver Eu morro mas não vou te amar você Cê estão bebendo Cê estão bebendo Cê estão bebendo no que tá quieto Se de longe tu vem e imagina quando eu vim de perto Cê estão bebendo no que tá quieto Que porra de amor Cê estão bebendo no que tá quieto Pra mim eu só perdi um seguidor Cê estão bebendo no que tá quieto 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 Te esqueci É a primeira vez que vídeo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua ex Eita E se lacerra As quatro da manhã, hora da Passe no seu feed E gire sua vida Pra ver se tu tá bem E que tava acompanhando Perdiando outra boca Foi aí que eu vi Fala pra ele Fala pra ela É a primeira vez que vídeo seus stories E não tá doendo Te esqueci Falendo É a primeira vez que vídeo seus stories E não tá doendo Te esqueci É a primeira vez que vídeo seus stories E não tá doendo Te esqueci De ver Agora posso me declarar sua ex Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Trabalha que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Fala mal Mas depois se me liga Que na cama ninguém pode melhor Apagou eu o contato da sua lixa Mas a saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração Pra cima É o som O que sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou É o suívo que dá certo A raiva que O que sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Se fala mal Mas depois se me liga Que na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas a saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xinga e o coração Chama de meu Eu sou o erro que Sente ódio Mas só sente amor Passatempo que nunca passou Eu sou o erro que A raiva que Se quer por O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que Dá certo A raiva que se quer por Quer sentir ódio Mas só sente amor A raiva que se quer por Perdoa Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Que gosto faz barulho com o dado Que gosto faz barulho com o dado Priscila Senna Mandou aquele Mandou aquele Disse eu não te quero mais Me virou as costas Vem se quer Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater E me humilho Mudo Pedindo amor Não vou Mais aceitar você Não vou Não vou Meritim Por Põe-me um Põe-me um chure livre Põe-me um chure livre Por mim o churi livre Vão dançar, garra de um Vai que abrindo a cena Tome condado, que delícia E de tudo Pra você voltar atrás Em tom de arrogância Disse não te amo mais Mas o jogo virou Se nada você me ligou Dizendo que Sene já Não consegui dormir Agora é a hora, fala pra ele Por mim Por mim o churi livre Por mim o churi livre Só quem tá bebendo bota o copo pra cima Só quem tá bebendo Só quem tá bebendo Eu quero é cachaça Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Se ia ser passageiro Que o ave navio Cairia a beber Pra mim Lá Lá Mais um infeliz do teu cheiro De geral na casa toda E do coração me esquece Fui no supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Limpa a mão Não limpa a mão E o meu acabou Cês tão bebendo Vamos beber Vai que é preciso da cena Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Se ia ser passageiro Que o ave navio Cairia perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro De geral na casa toda E do coração esquece Fui no supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lá vem a roupa De cama Mas o infeliz do teu cheiro De geral na casa toda E do coração Fui no supermercado Comprar o beijão Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Limpa o amor Não limpa o amor Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Priscila Senna Saí em perseguição Com coração no mão Eu fui atrás dele Eu fui atrás dele Hoje eu descubro Eu Arristei o motel Sem meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando Quem? 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 A porta foi abrindo Meu mundo Mãozinhas pro céu Quem? 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 Nunca falou dela Que cachorro combina com cadela Priscila Sena Reflexão Coração na mão Eu fui atrás dele Hoje eu descubro Eu pego ele Seu Deus Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Ai, a dor A porta foi abrindo Meu mundo foi caindo Me diz quem é essa Você nunca Que cachorro Que cachorro Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela, não Que cachorro Que cachorro combina Com cadela Que cachorro Oh Dessa vez Dessa vez Fala o que te deixava de ver Você Já virou ex Seu Que cachorro Viu sua rainha Viu sua rainha Cadê o gritão das rainhas Que dessa Que dessa vez Seu a decidida Que dê Que dê Que dê Busquei o rei das mentiras Sou a rainha da vontade por cima Rapusa Que delícia! Deixa a poeira, baixa o coração, melhora, adora, alivia, deixa o tempo a passar pra ver Tá se precipitando, julgando, chorando, lembrando daquele hotel Que você encontrou ela se agarrando contra o homem Você gosta mesmo e ama muito ela, eu sei Quando você traiu ela se... Você gosta mesmo dela, né? Você ama muito ela, eu sei Quando você traiu ela se... Perdoa Você tem que perdoar Perdoa Se você ama ela, perdoa Você gosta mesmo dela, né? Me ama muito ela, eu sei Quando você traiu ela se... ...Verezuela, aquele beijo Que gosta mesmo dela, né? Você ama muito ela, eu sei Quando você traiu... ...Lá vai... Vamos lá Quem gostou faz barulho Que delícia, gente Deixa eu te agradecer a todos que fazem o carinho Todos que fazem a prefeitura aqui, ó De condado, meu prefeito Antônio Cassiano Obrigada, meu prefeito, pelo convite Minha secretária de cultura, Tamara Silveira Secretária financeira, ó, chupete aqui Que paga a tudo Genilda Soares, aquele beijo no seu coração Aqui é a musa do calipto Mulherada Não vou negar, sofri demais quando você me deu Mas o tempo passa, o mundo gira Eu fico gostosa Entendi Entendi na academia, mali, mali Minha volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado, eu quero ouvir você Isso Kiwiá Kiwiá, jurá com você Que eu ia pedir pra voltar Pensou que eu ia chorar Que eu ia pedir pra eu voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Ferida Amarrou! Bianca Nicole! A Fânia corre aqui Bianca Nicole tá no meu show Tia Mumbi! Ferida Ferida Hoje show Você me enchiu de esperança Mexeu com minha lembrança Mexeu Amor do WhatsApp Ilusão Você não queria o meu amor Você não queria a minha paixão Você só queria uma curtição Me enganar Me enganei Por te achar lindo até demais Jamais pensei que busca paz De me enganar Agora tenho que conviver com essa dor Vem, 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 vem Que meu peito se alonjou É tanta, tanta, tanta dor Que meu peito se alonjou Mas saiba bem Que meu peito se alonjou Que meu peito se alonjou Mas saiba bem Tudo bem Vou superar Que meu peito se alonjou Mas saiba bem Saiba bem Com tudo isso você me ensinou Cadê o gritão pra Bianca, Nicole? Como não amar com o dado? Eu quero ver o grisinho Eu quero ver o grisinho Só vai pro céu que levanta a mão, gente Caralho, carinho Tem que respeitar que tem história O nome dela é Bianca, Nicole Obrigado com o dado A todos os meus fãs E Casa da Barra Vem aí Porque eu sou o personagem do Carlinho Maia E tem que respeitar que tem história Porque nunca faltou, querida Sempre tem Isso não é close É o bar da Priscila Sena Respeita que tem história O nome dela é Bianca, Nicole É um pouco mais caro, querida Vai, Priscila Sena Mostra pra que tu veio Te amo Meu Deus, maravilhosa É a voz do WhatsApp Vem com a Nicole É a voz do WhatsApp É a voz do WhatsApp Por que você não fez sua voz? Esquece de uma vez que a gente fez Quando penso que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E quando você... Parabéns, meu amor Nós dois Preciso conversar em você Depois Você achar que deu show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueci o principal Você foi me perdido Entre os dedos Transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível Não A minha paciência Olha, você nem percebeu Mas afastei Agora é hora Você foi insensível E vai embora Te vê Por que? Fecha sua roupa E vai Vai Vá Vá te ver Você não sabe Não sabe Oh mulher, e ainda que eu te ame E ainda que eu te ame Quero ouvir Se eu pudesse apertar um botão Te arrancar de vez E te arrancar se da minha Mas eu não sou nenhum computador Que com um clique dela é tal amor Eu não sou nenhum Pra te excluir só basta visitar Posso até dizer que não Difícil é o meu coração Bianca, Nicole E o nosso amor A glória especialmente pra você Podem apenas se parar Mas você nunca Podem apenas se parar Mas o nosso amor nunca Vai acabar De dizer que não Do meu coração Do meu coração Condado Condado Vá escolher suas coisas Neste no seu celular Encontrei o que eu não Queria encontrar Sente no meu coração Sente no meu canto Só Comecei a chorar Imaginando mil coisas Eu iria te deixar Você não Você não é o que eu O grande amor O grande amor Mas quem disse que eu Pois você me prendeu Não dá pra me soltar Não dá pra me soltar A Eu descobri Não sou a única Nasso Eu descobri Não sou a única Que decepção, hoje eu não sou o único amor Eu descobri que eu sou a única Nas suas mãos Eu descobri que eu sou a única Que decepção, hoje eu não sou o único amor No seu coração, hoje eu não sou o único amor No seu coração Gostou? Tem que respeitar com dado, menino Que delícia Vai, vai que é repertório novo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas eu não vi ninguém Daqui pra sempre Eu estou Calando E olha onde a gente chegou Tudo que a gente... Daqui Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo Que não era capaz Que não era capaz Mas eu não vi ninguém Que não quer Eu me dediquei Por nós Por nós dois Eu te amo 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 Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom de mais Vem aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Verde os olhos Compação Cinco da manhã, um dia conhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de igreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Vou procurando área pra ali Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas só E eu faquei um pra sofrer Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Cinco da manhã, um dia amanheceu Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de igreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Vou procurando área pra ligar Pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender E eu tô na vaquejada, mas só lembro E eu faqueiro pra sofrer Chorei, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena, eu chorei E na vaquejada eu Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Em nome do meu prefeito Antônio Cassiano Aquele beijo pra você, meu prefeito Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número E eu tô mal Agora eu tô chorando, sentada no chão Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós Com o Dandu Vai que a próxima cena Cês tão bebendo Vamos beber Você botou um ponto final Só queria chamar sua atenção Uma bela sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando, sentada no chão Quem é o louco? Entre nós Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós Quem é o louco? Quem é o louco? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós Eu não sei Quem é o louco? Entre nós Entre nós Lindo Lindo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair De a cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade é que anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você O que agora é o louco? Eu tô sendo solteiro Forçado Tô beijando Sem querer ser beijado Sem querer ser beijado Eu tô na bagaceira Mas o som Uma graça Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo solteiro Forçado Oh Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas sou só um bagaço Muito bom Ó Deixa eu falar pra vocês Que amanhã, no caso, né? Segunda-feira Daqui a pouco, Chupeta Daqui a pouco da meia-noite É o meu aniversário, gente E eu tô comemorando com vocês hoje, gente Que delícia Que energia maravilhosa, hein? Deixa eu falar pra vocês Todo mundo fazendo postagem pra mim amanhã, tá? Bota uma fotinha lá Me desejando Parabéns Feliz aniversário, tá? Conto com o carinho de vocês Vocês são incríveis Obrigada, Condado Tá sendo mais especial Passar o meu aniversário hoje aqui com vocês Obrigada de verdade E pra gente comemorar Agora é a hora do bar da Priscila Sena Vocês vão beber comigo? Vamos beber? Peraí, Chupeta Cadê, Chupeta? Peraí Deixa trazer a cachaça Eu quero a cachaça Eu quero a cachaça, Condado Bianca Nicole É a voz do WhatsApp Bianca, eu já falei pra tu que o palco é teu, mulher Tu faz o que tu quiser Te amo Gente, eu quero ouvir o coral de vocês Pra Priscila Sena Parabéns Parabéns pra você Nessa data Quem não bater palma tá vendendo a sovaco, viu? E o que? Muitos anos de vida Parabéns pra você Eu só vim ir pra beber Esqueci do presente Nunca mais vou trazer Cadê os aplausos pra Priscila Sena? Caralho, mulher O Pernambuco se ama Bota toda a cavalo Vem com a Nicole Vem com a Nicole Cadê, meu filho? Bota aqui Simbora! Vai que é o baile da Priscila Sena Nenhuma carta pra lembrar Lembrar, lembrar E nenhum anjo Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber Vai que é o baile da Priscila Sena Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, meu amor Fale agora E o Priscila Sena Só saber Meu grande Liga pra mim Aonde está? Liga pra mim Qual a razão Dessa triste estou Dessa triste estou Vamos beber Eu quero a cachaça Vai que a Priscila Sena Meu grande amor Diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Dessa triste solidão É o baile da Priscila Sena A dona do bar chegou Vá! 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 Por você eu bebo o mar Atravesso Me erupção Assumas alto e bateu tão forte Foi fulminante, bagunçou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua e quero toda pra mim Seu olhar e o carisma me pegou bem desse jeito Está morando no lado esquerdo do peito Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho e você Se está fechada, portanto... Eu amo Eu pago pra ver Se te entender É, 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 é... Valdário! É, 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 é... Priscila Sena Meu nome é de R&M Produções Alô, Márcio Pires Agora eu quero ver Agora eu quero ver, Paldário Quero ver Tinha que ser agora Que tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Miserável Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Fala pra ela Fala pra ele Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É você que eu quero E aí? Até quando? Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Eita, lasqueira! Eita, lasqueira! Vai! Vai que é o bar da Priscila Sena Posso encerrar por aqui o bar da Priscila Sena? Então tá bom Então tá bom Vamos de mais uma Eita, lasqueira! 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 te esperar, esse é o grande amor, eu sempre sonhei, vou te amar, quero seu carinho, vou te amar, pra sempre vou te amar, tudo que eu preciso, só você pode me dar, de uma cigana bela minha, a dona do bar chegou, vamos beber, eu quero é cachaça, você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei, podem até te dar algum prazer, mas pode até jurar, na hora você vai ver, que ninguém vai te amar, como eu te dei, você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim, pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se intrigar, mas não vai me esquecer de você, E saudade vai chamar, eu vou ficar, um beijo triste de paixão, que liga nascer de verão, no toque do seu telefone, vou... zenir que命, eu vou ficar, tava, НАm toda a hora você pode ver eu estiver, balance soc하리�imi hoje é feel Vai que é o bar da piscina, a cena Não sei o que é que eu faço sem Eu bem estou sozinho Deus, como eu te quero, eu não A sua falta A muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero Como você pode me dar o seu amor Se eu me escrevi, eu não posso mais O meu coração está em pedaço E está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, sinta a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Ah! E está em pedaço Quem gostou faz barulho Vai que não acabou ainda não, o bar da Priscila Senna, hein? Mais uma A chupeta Eu quero você do meu lado pra sempre E te amo amor Você é tudo o que preciso Fica comigo, por favor Prometo fazer esse amor O maior Deixa eu provar Provar pra você que eu te amo demais Meu bem, não vou te enganar Volta pra mim amor Preciso ter você comigo Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem me ver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim amor Me deixa sem tua mulher Não quero que você engane esse amor É tão lindo menino Vem viver comigo Volta pra mim amor Preciso ter você comigo Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar teu prazer Vem me ver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim amor Volta pra mim amor Me deixa sem tua mulher Não quero que você engane esse amor É tão lindo menino Vem viver comigo Volta pra mim amor Amarrou na guitarra Chidinho no baixo Meu nome de Arrime é pro lado do sol Meu nome do meu prefeito Antônio Garciano Minha secretária de cultura Tamara Silveira Por que me deixou? Me abandonou Você me enganou Não queria nada comigo Por que me deixou? Me abandonou Você me enganou Não queria nada comigo Você me usou E agora Mas eu não quero Eu não quero mais Você me usou Machucou o coração E não merecia Acabar na solidão Agora chore por mim Amor Não preciso mais de você Agora chore por mim Henrique Sopra por mim É vinho Morra por mim De você De você É Que eu sou apaixonada Que eu sou apaixonada nessa música Mas eu quero dar uma palhinha antes Pra ver se vocês conhecem É mais ou menos assim De você De de você Deixa eu morrer De você De você De você De você Como cometa a chance de me fazer Deixou morrer No jardim do amor Você deixou Como cometa a chance de me fazer Que coisa linda, gente! Ei! Vá! Vá! Meu coração entregou, te dê o meu amor Triste estou, pois você não valorizou Brincou, só me usou, me fez de boba Você não soube me amar, lamentar Não me cabe quando a dor te deixou Já tendo o nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de me fazer feliz Não vou chorar Você não vale derramar nenhuma lágrima Não vou querer nenhum assunto com você Faça o favor de me esquecer Me fez de boba Você não soube me amar, lamentar Não me cabe, deixou morrer No jardim do nosso amor Você deixou passar Como cometa a chance de me fazer feliz Ei, cara Vai que é a Priscila Senna Música Condado Música 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 Palmas pra vocês Música Esse foi o bar da Priscila Senna Música Muito bom. E aí, Robson Souza? Eita! Se eu me arrepender Arriscando o meu amor por você Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Vem tentar Quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te amar Se me arrepender, depois ao menos eu venho Corro o risco, sei o perigo Tenho teu corpo É o labirinto Que prazer Se eu te perder Corro o risco, sei o perigo Por mais quero amar você Eu quero me perder De prazer Choro Deixa eu chorar Se eu te perder Assim quero chorar Confesse logo Fale pra mim De me ver sofrer Além De me ver chorar E de Me amar Além 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 de perder Meu amor Além De me ver sofrer Além De me ver chorar E de Me amar Bem De me ver sofrer E de me ver sofrer E de me ver sofrer Não 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 vou mais De me ver sofrer De me ver sofrer De me ver sofrer Não quero mais teu beijo Não, não, não vou mais te amar Sim, vou cantar uma música minha agora Aqui pra vocês, Marlon, chega mais, chega mais O nome dessa música é Playlist Vem aí no meu mais novo DVD, tá? O DVD Bada Priscila Sena Vai sair esse mês, dia 24 de novembro Me sinto sozinha Me sinto perdida Você não pode me ouvir Cadê você aqui? Tudo faz sentido Quando estou contigo Mas você quis desistir Achou melhor partir Eu não Não vou insistir Talvez seja melhor Assim Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Na sua playlist antes de dormir No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no chuveiro Sorrindo juntos assistindo TV E quando olhar para o lado e não me ver Eu sei que vai Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Mas sempre vai ter um pouquinho de mim Na sua playlist antes de dormir No cobertor e no seu travesseiro Naquele banho quente no chuveiro Sorrindo juntos assistindo TV Quando olhar para o lado e não me ver Eu sei que vai Quem gostou faz barulho com o dado Eita! Só quem tá bebendo bota o copo pra cima Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Fui pro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Fui sofrido e tua maluca Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade Se eu tô bebendo é bom que eu tô Eu tô feliz A profugada diminuziu a ela Aquele beijo Pergunta o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro Aí foi o suficiente pra inventar Eu soube o dedo no olho pra mim Eu soube o dedo no olho pra mim Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor Fui ver que lindo eu E o tio Se o tu bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Aproveitando que eu tô feliz Aproveitando que o tuxo tira O bicho ao primeiro E perguntando o que depois A melhor sensação que eu já Se o tu bebendo é porque eu tô feliz Se o tu bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Aproveitando que o tuxo tira O bicho ao primeiro E perguntando o nome depois Se o tu bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz E é que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro E perguntando o nome depois Vem se na cena Só quem tá bebendo bota o copo pra cima Só quem tá bebendo ainda Vai! A melhor sensação que eu já Se o tu bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Aproveitando que eu Puta que pariu Vocês são foda demais Gente Deixa eu agradecer Eu vou ficando por aqui Gente, ó Por mim eu ficava chupeta Até o dia do meu aniversário Que eu tô Inspirada hoje, gente Amei de verdade Que energia de vocês Deixa eu agradecer A todos que fazem a prefeitura de condado São 61 anos da cidade chupeta Hoje Agradecer o meu prefeito Antônio Cassiano Obrigada, meu prefeito Obrigada pelo convite de verdade Minha secretária de cultura Tamara Silveira Minha secretária financeira Genilda Soares Beijo no seu coração Ó Continua 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 Não acabou ainda não Lembrando a vocês Que 16 de dezembro Tem o pré-reveillon Da musa Em Carpino Geral convidado Tá bom? Vai ser incrível 16 de dezembro Em Carpino A gente se encontra É o pré-reveillon Mais uma Amarço e Pires Priscila assinar Pra fugir De mim Eu bebi Até cair Pra tentar Te esquecer E a hora Eu morrer Ai, como eu sofri Eu chorei demais Mas superei Contador Hoje tu passa o meu lado E os olhos podem te ver Meu coração tá curador Eu morrer Eu morrer Não morrer Não morrer Quem diria te esquecer Ninguém Pra fugir Pra fugir Meus olhos Meus olhos Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Fala pra fugir Fala pra fugir Fala pra fugir Não dói Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além De pena, virou ninguém Tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Virou ninguém, tu virou ninguém pra mim Condado, todo mundo dando tchau pra mim Tchau, tchau Que Deus abençoe e proteja a cada um A cada um de vocês Valeu Até a próxima, se Deus quiser Tchau 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 Tchau